Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, todos bem? Espero que sim. Hoje a gente vai dar sequência aqui no nosso, nossa série de Resident Evil 4, tá? A nossa gameplay. No último vídeo a gente chegou na igreja, conseguiu resgatar a Ashley e a gente foi perseguido ali no momento pelo Saddler e os seus capangas, tá? Vamos carregar aqui, fazer o loading, beleza. Quem não é inscrito no canal, se inscreve, tá? Quem tá chegando agora, quem já tá acompanhando a série, continue compartilhando, divulgando, comente. Tem série de Black também no canal, vamos lá. Hoje uma aguinha aqui de boa. Já estamos com a Ashley, ó, pessoal. O importante é isso. A gente pulou ali, ó. Pulou aqui do vidro da... Da igreja. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha no nosso inventário aqui, na nossa maleta. A gente tá com bastante coisa, tá? Confinho bastante coisa já. O jogo tá sendo generoso. O jogo tá sendo bem generoso com a gente. Uma dessas aqui, a gente vai deixar pra usar com a Ashley também, essas aqui, ó. Porque ela também tem a barra de vida dela. E é interessante a gente usar essas... Esses combinado ali de erva, pra vida dela geral aumentar também, tá? Então, a gente tem a polícia, que a gente ganhou. Aí eu vendi a handgun. Tem a escopeta. A shotgun, né? Tem o rifle e tem a TMP, metralhadora. Estamos bem... Estão parados quanto a isso. Meu Deus! Caraca, fica aqui, meu novinho. Fica aqui, mas vai feder agora. Fica aí. Fiquei aí, né? Ótimo. Fiquei quietinha, tá? Eu tô aí. Sai, seu porra. Fiquei. Deixa o boleto, menino. Sai fora, cara. Fiquei. Fiquei. Vai, maluco. Fala. Vem, caralho. Vem, porra. Vai matar, desgraçada. É um animal. Caralho. Demônio. Nossa, cara. Gastei a quanta bala. Esse tá errado, cara. Esse tá errado. Esse tá errado, cara. Vou lá com a Capcom lá. Tá de brincadeira, mano. Vamos usar um desse aqui, né? Olha lá. Vamos usar na Ash nessa porra. Beleza. Aumentou a vidinha dela. Cara, cara, que cagada, velho. Que cagada. Dá merda. Nossa, sumiu muitas coisas ainda que tava aqui. É, caramba, velho, hein? Tô zarado mesmo. E aqui fora, minha filha. Senão eu vou abrir uma caixa que eu vou te dar uma facada aí. Eu soube já no estresse, cara. Cara, querida. Fala, velho. Segue o teu protetor. Segue o teu... O teu protegido. Olha, ó. Ali tem uma... Um ninho, né? Um ninhozinho de... Passarinho. Infelizmente eu vou destruir, cara. Vamos ver. 900. Ótimo. Vou entrar aqui. Descer. Resident Evil 4. Jogão, galera. Quem tá chegando agora nesse vídeo aqui, acompanha desde o início, tá? Desde o início da série. O cara bugou ali, vocês viram? É um bugado aqui, apareceu. Olha que legal. Fazia tempo que eu não vi esse cara aqui. Mercenário. Calma. Vamos ver o que dá pra vender aqui. Máscara. Cara, isso aqui vai na máscara, hein? Certeza. Cara, vamos ver esse anel aqui. Um anel. Tem um espaço vago ali pra alguma coisa. Spinela. Vender as três. Vamos ver o que dá pra tunar aqui, ó. Tunar não, né? Combinar nos nossos tesouros. Que os tesouros eles dão pra combinar as coisas, tá? Esse aqui eu acho que dá pra combinar na... Não. Achei que ia dar. Cara, achei que ia dar certo. Vamos segurar isso aí por enquanto. Com esse dinheiro aí, com esse dinheiro que a gente tem, vamos ver se dá pra fazer alguma coisa. Tem que entender de novo. Red 9, cara. Essa arma é muito boa, cara. Essa arma é boa, cara. Ela até tem um escuro, assim, ó. Vamos ver se tá aqui. Aqui, ó. Esse escuro aí, ó. Fica tipo uma espingarda, cara. Ela é bem forte. Eu gosto muito dessa arma. Cara, tem até bazooka aqui pra comprar. Não sei se é o momento. Eu não vou comprar agora a Red 9. Eu gosto muito dela, mas... Com nicho aí dá pra tunar. Maleta não dá pra comprar? Maleta maior? Shotgun. Rifle. Vamos pegar a Shotgun aqui e vamos aumentar a capacidade dela. O rifle. Dá pra aumentar o poder do rifle? E sabe outra coisa que eu vou fazer? Vou comprar... Cara, dá pra aumentar isso aqui, cara. 14 mil. 14 mil. É melhor aumentar a potência dela, a capacidade. Cara, não sei. Deixa assim por enquanto. Vou comprar a mira do rifle, cara. Tá? A mira do rifle. Deixa eu colocar aqui. E... Um spray. Pô, agora a gente tem dois ali. A Ashley e o Leon ali pra... Pra ganhar dano, né? Então... Um sprayzinho. Ok, vamos continuar o trajeto. E o trajeto. No vídeo anterior, galera, a gente conversou com a Hunnigan, né? Aquela moça lá que nos auxilia na missão. Ela falou pra gente voltar pra vila que lá era a posição... É o local de resgate, tá? Que teoricamente o nosso objetivo tá cumprido. Entendeu? Resgatão desafio do presidente. Então o objetivo é o quê? Retornar à vila. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. Vem pro cantinho aqui, vem. Isso. Fica aí. Vou explorar esse negócio aqui. Vai que apareça um... Um pingente aí, alguma coisa. Apareceu. Espinela. Ok. Ok. Munição de 12. Vamos salvar aqui. Só pra gente não... Não ficar desamparado aqui nesse começo de jogo. Save successful. Dá pra ver isso aqui? Não. Vamos seguir. Vamos seguir. Opa aí. Nessa porta aqui daria naquela parte que tinha os caras do dinamite, né? Que deu maior trabalho pra mim no vídeo. No vídeo passado aí. Ah, não. Aqui é a porta... Cara, já é a porta da vila aqui. Ah, mal pressentimento aqui, cara. Onde que tem que ir? Ó. Já tiraram o policial daqui, ó. Lembra que ele tava queimando aqui? Já tiraram? Vamos seguir por aqui. Espera. Pô, tem uma caixinha ali, cara. Tem uma caixinha nova aqui, cara. Será que se eu entrar dentro das casas vai ter coisa? Nova? Tadinha, deixa aí na chuva, mano. Falta de respeito. Opa, tem bastante coisa. Basta de coisa eu não sei, né? Tem que tá... As caixinhas aqui de novo. Eu não lembro dessa parte aqui, sempre quando eu voltava aqui, quando eu voltava aqui eu não checava as casas, quando eu jogava antes, eu não lembro de checar as casas e de entrar nas coisas de novo, eu não estou lembrado disso, vocês lembram disso, comentem ai, dessa parte que eu não estou lembrado, segua-me, segua-me, corre, coxa da puta, vai lá cara, espera nossa, ta vindo, meu deus, sai fora mano, porra que isso cara, mano, vai pô, não tem como vir para cá, o que está acontecendo? perdidinho cara, perdidinho, vem caraca mano, os caras fecharam tudo caraca caraca ali está Sai! Só lá ó, ó a bicheira lá ó. Cara, que coisa mais chata isso aqui. Espera. Que coisa chata mano. Vou dar de pistola nele. Boa. Ok. Segue-me. Vem, vem, vem. Vamos seguir, vamos seguir. Caraca, achei que estava no caminho errado aqui, não sabia o que estava acontecendo. Boa. Alguém? Tem que ficar esperto, os cara aparecem de qualquer lado, cara. Nada. Enfia aqui quietinha por enquanto, tá? Deixa eu limpar o mapa aqui ó. Antes que tu enfia um pé numa coisa dessa aqui. Espera. Vem. Vem. Os cara fecharam tudo a vila mano. Era para o resgate vir aqui para nos pegar. Os cara fecharam tudo. Fecharam tudo. O que é que está acontecendo? Eu tenho que ficar. Já estou pensando no nome do vídeo aqui ó. Ah, tem que passar por isso aqui de novo. Esconda-se, aqui pessoal, dá para usar esse barril, esse latão de lixo que ela se esconde, tá? Aperta R2 que ela vai ali quietinha. Bom, vamos ver, documento, galera, cera, ano e terceira parte, quem sabe inglês aproveite e leia, quem não sabe como eu tento entender alguma coisa. Aperta R2. E aí, pessoal, um documento que fala sobre Luís Serra, né, aquele policial de Madrid, né, que a gente encontrou no vídeo passado, acabou sumindo aí, fugiu, se escondei em algum lugar. Então, caraca, tá lá, mano, eu não peguei aqui lá aquela vez, eu não peguei, e eu fiquei reclamando lá que eu não tinha pegado o set da fazenda, porque eu não peguei esse óbvio aqui, ó. Corta a bunda, boa. Corta a bunda, boa. Corta a bunda, boa. Senhora 15, automated. Olha. Não, ei, tô esportiva. Vamos ver aqui o meu ¨1½¨... Ah tá lá, olha. Estou preta no meu ¨1½¨3¨. Da ultima vez que eu coma um Agora não é mais vantagem de atirar na cabeça né, os bichos viram aquela bicheira lá. Para Capcom, o que é isso cara, tiro no pé mano, tiro no pé cara, o que eu vou fazer? Vou gastar um negocinho nesse aqui porque está cheio já no inventário. Caraca mano, tiro no pé e espalha a cabeça cara, fácil. Nossa, e não morre agora esse diabo aqui ó. Ah que saco. Aí atira na bunda agora e estoura também. Sai de fora mano, estão voando com nós. Caramba. Pelação. Ah, vamos testar a mira nova aqui ó, que a gente comprou. Até tinha esquecido de combinar a sua arma. Aqui ó. Ok. Boa. Vamos testar. Nossa, bem melhor né, os meninos ficam paradinho cara. Paradinho. Olha. Zóio vermelho. Na testa. Morreu. Lindo, lindo de se ver. Pega porra. Nossa. Ah. Que alegria. Que bom que não deu bicheira né. Que bom que não deu bicheira. Galera, vamos de metralhadora um pouco. Temos bastante munição. Vamos usar a metralhadora. Caraca, lotado aqui de armadilha. Sai. Sai. Não. Agora foi a munição né. Agora foi. Detrás de ti imbecilo. Se ele falou isso, eu não escutei. Open. Cura erva. Usar. Ótimo. Tem aqui. Munição de pistola. Vou pegar o que tem aqui. Munição de doze. Ótimo. Vou chamar o que tem aqui. Vamos chamar ela. Vem novinha. Vem que o pai está chamando. Vamos cuidar ela daqui da janela. Cadê? Cadê minha filha? Caraca mano. Pegaram ela? Onde que ela está? Meu Deus. Ah. Desgraça. Estava onde? Não é hora de brincar agora. Vamos brincar mais tarde só. Agora a gente está sério. Mais tarde a gente dar uma brincadinha. Vem. 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 Vem comigo. Vem comigo que é sucesso. Pistola. Vou chutar esse negócio aqui. Até caso venha alguém por trás já é uma... Não. Não. Era para chutar mano. Agora tem que pegar a menina lá ó. Pegar de colinho. Ai ai. Que trabalhera hein. Está me dando. Vamos seguir assim mesmo. Vai. Segui assim mesmo. Antes cara. No vídeo que a gente estava aqui. A gente seguiu por aqui ó. Né. Agora é para seguir por aqui. Meu Deus. Pula. Ei. Desculpa cara. Sem querer. Tá. Desculpa. Vamos ver se ela estava bem. Nada na caixa. Tem alguma coisa. Tinha uma coisa aqui que sumiu. Fiquei fora por favor. Fiquei com segurança né. Vai ter alguma coisa aqui dentro. Ok. Nada de mais. Fiquei comigo. Vamos seguir nosso caminho. Pelo vale da alegria. Ah. Vai abrir para nós. Muito obrigado Ashley. Eu fico extremamente contente com a sua contribuição. do jogo. Do progresso. Tá. Que fase cara. Que isso. Eita. Meu Deus. Florestas. Olá. Tal. O que que tem de bom aqui para nós. Para vender eu acho que vai ter só uma. Só um negocinho aqui ó. Tá. Vamos tunar a arma. Aqui dá para tunar. Aqui a 2 dá para tunar. Ele já tunou. Ok. Punisher. TMP. Vamos botar esse aqui ó. E vamos botar. Cara tem. Vamos botar esse aqui. Vamos botar. Vamos botar. Vamos botar a munição. Munição. Ok. 900 pratos. Sobrou para a gente. Beleza ó. 100 tiros nós temos. É. 100 não. 200 e poucos. Um monte de pistolinha por enquanto. Não sei o que vai acontecer. Vamos lá. Ligação. Leon eu tenho algumas notícias. Eu não vou ouvir ela. Bem. Eu tenho medo de te dizer de alguma forma. Nós perdemos contato com o chopper. Alguém deve ter tirado ela. Mas não podemos determinar quem. Great. Nós estamos preparando outro chopper para você. No entanto eu quero você ir para o ponto de extracção. Entendi. Ela veio informar que deu merda na extração deles aí. Deve conseguir entender isso. Deu merda na extração deles. E. Eles. É para eles continuarem aí. Que vai dar um jeito de buscar eles. Ah. Também vamos desunir. O que vamos fazer Leon? É difícil dizer. Mas nós somos Sandwich não é certo? Quick. Nessa cabine. Meu Deus. Leon. Lua e Sarah. Nossa. Olha aqui. Que abusado cara. Minha senhora. Minha senhora. Talvez a senhora. Talvez a senhora. Talvez a senhora. Talvez a senhora. Antes de perguntar alguém a sua nome. A sua nome é Ashley Graham. A sua filha da presidenta. É ela? É ela? Bem, você sabe. Não se preocupe. Ela é legal. Ah, não se preocupe. Não se preocupe. Tem algum tipo de simptomo. Antes de se tornar um deles. Olha. Carlos, estamos tão fodido. Ok. É hora de jogar. Meu Deus. Cara. Pega uma erva. Dá para arrastar cara. Dá para arrastar. Vou arrastar. Arrastamos. Arrasta outro cara. Vai. Meu Deus. Bora tio. Bloquei os cara. O Ashley está lá em cima mano. Caraca. Vai. Vai. Pega as coisas. Pô. A Ashley podia estar no lugar para se esconder aqui né cara. Pegue o ataque. Ah. Escondeu. Vamos aproveitar. Pegar tudo que dá. Pegar aqui cara. Depois que os Leia começarem a invadir lá. Nossa. Não tem espaço para isso. Vamos combinar isso aqui ó. Já temos um prontinho aqui ó. Isto. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Não. Gente... Não tem espaço. Aqui. Será que vai começar? Ah mas agora não vai ter espaço. Está. Tá. De boa. É boa. Uhhh. Os caras entraram. Os caras entraram véi. Os caras entraram. Puta que pariu Doze, doze, doze Caralho Porra Sai porra Meu Deus Puta Ah, quase morri Tira porra Tira porra Pô, bicho, eu tô correndo, cara Você tá de brincadeira Comigo Caraca Vai, pô, pô O que é esse cara? Não, 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 não. Não, 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 não. Acabou, acabou a 12, acabou a 12, agora o metralhador. Acabou a 12. Tá dando uma boa auxiliada aqui. O cara tá indo bem também, o tiozinho ali, ó. Desistiram, desistiram. Caraca! Pô, os caras são estranhos, velho. Galerinha, final de capítulo. End chapter 2.2. Ah, cara, foi difícil. Aflição. Fazer isso aí, pessoal. Curtam, compartilhem, comentem. Dê a força pro canal. O canal tá crescendo bem. Tem bastante coisa legal. Tem, já fiz a série de Black pra Playstation 2, tá? Vou fazer uma história de Resident Evil. Futuramente terá muitas outras. Tem shorts de futebol, é... Conteúdos históricos. Shorts também, é... Jogos mobile, tá? Então, comente, compartilha. Dá a força pro canal e... Pede pro pessoal se inscrever também. Vamos salvar aqui o nosso progresso. Aqui. Beleza. Tamo junto, pessoal. Obrigado pela audiência. Até a próxima.